Sem você, compositores Norma Felizardo e Wilson Leonel Sem você, o dia passa lentamente Sem você, às vezes me sinto exausto Com tanto ao fazer Mas são as horas que machucam Sem eu perceber Sem você Eu não importo com o tempo Pois não traz você Eu fico esperando é O anoitecer Pra quem saiba nos meus sonhos A gente se vê É sempre assim Sofre enfim O que me faz feliz É de quando adormeço A tristeza eu esqueço E nos meus sonhos A gente se vê É sempre assim Sofre enfim Sofre enfim O que me faz feliz É de quando adormeço A tristeza eu esqueço E nos meus sonhos você vem me ver Sem você Sem você Sem você O dia passa lentamente Sem você As vezes me sinto exausto Com tanto ao fazer Mas são as horas que machucam Sem eu perceber Sem você Sem você Eu não me importo com o tempo Pois não traz você Pois não traz você Eu fico esperando é O anoitecer O anoitecer Pra quem saiba nos meus sonhos A gente se vê A gente se vê Feliz É de quando adormeço A tristeza eu esqueço E nos meus sonhos Você vem me ver Sem você Compositores Norma Felizardo E o Yusso Leonel Amém